Música Refletir, compartilhar, propor ações para o futuro. Durante os meses de maio a agosto deste ano, servidores da DGRH e parceiros participaram da elaboração do planejamento estratégico com a finalidade de estabelecer objetivos e ações até 2017. Pela primeira vez, o método teve a participação de parceiros que contribuíram com diferentes visões e ações. O encerramento da fase de elaboração do Planes e início da execução e acompanhamento das ações estratégicas foi marcado por evento que aconteceu em outubro. Eu acho que o trabalho foi de grande qualidade porque uniu duas visões, a visão interna e a visão externa. qualificou muito as ações para o futuro. Então, hoje nós estaremos apresentando os nove objetivos estratégicos que foram consolidados e as ações decorrentes desses objetivos, que são em número de 39 ações. Então, agora nós temos muito trabalho pela frente e nós estamos muito entusiasmados com a construção de tudo isso que aconteceu. Para os próximos anos, a coordenadora DGRH reforçou o foco em saúde e no programa RH em Rede. Estamos trabalhando com um novo conceito de recursos humanos envolvendo todos os RHs, todas as pessoas que cuidam com gestão de pessoas e também na área de saúde ocupacional. Nós teremos sete ações só na área de saúde ocupacional que são elementos que foram levantados no Planes e que merecerá de nós uma atenção diferenciada. Tem várias ações que diz respeito à carreira e avaliação de desempenho. Embora a nossa cultura na universidade, o trabalho também é bem via os grupos de trabalho que são os GTs, mas a DGRH tem um papel importante nesses temas porque nós que promovemos e executamos todas as políticas nesse sentido então nós temos também ações muito interessantes nessas linhas de ação, carreira e desenvolvimento profissional. Durante o evento, os funcionários, que vestidos de rosa também celebraram a campanha de outubro contra o câncer de mama conferiram uma palestra sobre gestão emocional. As pessoas precisam estar bem emocionalmente para poder estar tocando projetos. Quando tem um conflito numa equipe, por exemplo, a energia gasta da equipe é para o conflito e não para produzir. Então se você quer que a produção aconteça, você tem que trabalhar o que as pessoas sentem, como elas estão, que sentimentos elas têm em relação à tarefa que elas vão desenvolver e ao próprio relacionamento dentro da equipe. Então o tempo inteiro você tem que estar olhando para a tarefa e para as pessoas. E quando você pensa em olhar para as pessoas, é olhar o que das pessoas? É a emoção delas sobre o que elas estão fazendo. A DGRH conta com quase 400 profissionais. Metade atua na divisão de educação infantil, o que demanda ações específicas, incluindo a participação dos pais das crianças. Saiba mais. Acesse dgrh.unicamp.br Acesse dgrh.unicamp.br